Oito e meia quase, botou pra dormir tá aqui, cê tá doido? Parei que não abrigo pra dormir, era uma hora da manhã, os canhões lá E botei pra dormir, né? Nem eu já lá despertar não coloquei Parei dormindo, hein, pensei já Na hora que eu acordar tá bom, fácil tá frio, hein? Meu Deus do céu, mas tá frio É frio, caralho Chua é esse, hein? Meu, frio, hein? Cê tá doido Agora vamos arrochar, oito e meia, nove e meia, dez horas Até umas dez horas tô lá na Arautara pra descarregar e tudo certo Aí tá à toa ainda, tá muito frio, o que que é isso já? Acordei encarangado Chuvarado, chuvarado não, agora parou a chuva, mas aí tava chovendo Só ficar moiado, hein? Tô tava doido Agora já é bom dormir, né? Meu Deus Meu Deus Vai descarregar e ver o que que vai dar pra nós hoje pra nós voltar pro São Paulo na toda Buscar mais uma Semana vai dar de fazer só duas Fazer duas e deixar carregado pra subir domingo já daí Aí semana que vem nós vamos se botar, né? As três viagens de novo Tá aí, mas é fracinho, né? Nossa senhora do céu Ó Subinho do, na subidinha do Dino aqui pegar uma Quarta Para onde, né? É muito fracinho E agora? E agora? Olha, já ganhou Aí ó, dei uma paradinha aqui no Túlio pra tomar um café Vou tirar na Clóxner lá, não tem nada lá perto Aí duvido que eu descarregue antes do meio-dia, né? Vai saber, né? Aí eu tomo um cafezinho pra garantir já, ó Vão ficar com tanta fome, assim, né? E pensa Num frio nesse Curitiba Aí já temos, né? Chegando o verão e o frio não passa, né? Você tá doido, joelho É a música que eu tô carregando tudo Tomara que não demorem pra descarregar lá no céu, hein? Nossa, olha lá Que coisa mais linda Meu Deus do céu Eu vou passar minha carteira pra carreta e vou Pegar o pau Não, acho que não Passar minha carteira pra carreta e pegar a Scania vermelha do Março Tequila, com o ponto de cabeça Senta, eu entendi bem ele, se não, se é mais Ele não falou lá no dia Exemplo, ela Uma pezinha lá Pegada de Sobora, suia, maternada Ela não tá doce Sei lá do que que é Ai, 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 não tem nem tamanho pra dirigir caminhão esse Esqueci lá da desgraça Ah, que na porta da linha Não sai, cara Não tem nem tamanho pra dirigir Não tem nem tamanho pra dirigir o caminhão lazarento É, é pra acabar, né, cara Cê tá noiga Agora ele foi gerando O que acha? Como é que é o nome dele? Que desgraça Ah, me suja o nome Tô de putinhoso Não, não, é afilido Vai, vai, tá saindo Tô te poupinando, te poupinando Polimento Quase saindo, nome não sai O cão Vocês também são assim, porra O cara sabe Só que Dá um breto na hora E não Não sai, não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Na semana nós tava falando dele ainda, cara Meu Deus do céu Sei lá, me esqueci Tchau 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 Tchau